Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro vai coordenar uma reunião na tarde de hoje em que serão discutidos os incêndios florestais na Amazônia. Participam do encontro os ministros da Defesa, das Relações Exteriores, do Meio Ambiente e da Secretaria-Geral da Presidência. A equipe vai discutir as ações que o governo federal vai tomar para enfrentar as queimadas. Falando agora em esporte, começam hoje oficialmente os Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru. Trata-se do maior evento esportivo neste segmento em nosso continente. Serão 33 países representados em 17 modalidades e a expectativa do Brasil é repetir o feito das três últimas edições dos Jogos e conquistar o primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Não se esqueça, durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da IBC e também pelas nossas redes sociais. Bom fim de semana. Tchau!